E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de tudo, a gente vai abrir 5 baús do Clash Royale Isso aí, vamos abrir 4 baús de ouro e mais o da coroa e cada um vai ter 2 partidinhas Uma partida de dupla do Arthur e uma minha, vamos lá É Escolhe qual que a gente vai abrir primeiro Esse de ouro Devagarinho pra gente ver aqui o que tem 226 de ouro 5 cavaleiros 11 morteiros 15 zaps e a última 4 arete de batalha Beleza, vamos pro próximo De ouro 220 de ouro 4 espírito de fogo 5 servos 3 golem de gelo 23 bárbaros Por enquanto só porcaria Só o dinheirinho que tá valendo 192 de ouro 6 gangues de goblins 2 magos 2 valquírias E 25 teslas Esse baúzinho foi melhorzinho por enquanto É 235 de ouro 235 de ouro 7 canhões 1 mago 3 mini peca E a última 24 ordem de servos 24 ordem de servos Agora o baú da cogoa 529 de ouro 2 gemas 4 ordem de servos 16 zaps 43 morcegos E 7 goblins com dardo Esse é o deck do meu pai Que é muito bonito E esse é o meu Que ele acha uma porcaria Joga uma partida de dupla Com o teu deck Vamos ver O que vai sair Amanhã eu vou jogar Todo o teu deck A gente tem um torneio Para participar em breve Vou tentar fazer Para vocês verem Vai lá Tu e o Maurício Contra o Del Mais o Big Bala Kola Largou a X-Besta Que largou uma Mosqueteirinha Vai levar o que Ele comendo as coisas Aí Tá vindo um golem gigante O X-B estava dando Uns ataques lá Mas não segurou muito Tá Ai 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 Nossa foi rapidinho Essa torre Tá muito poderoso Ainda mais com a fúria Nossa já desistiu Nossa senhora Os caras são violentos Não deu minuto de luta Também que seja o mesmo Tá bom Agora vamos tentar aqui Uma partidinha de duplo Partida rápida Ai eu peguei teu deck Joga de novo Esqueci de trocar o deck Esse aqui é o Rude tem vários decks Esqueci de trocar o dele Vai lá Ganhou mais uma chance Vai lá Ih já atacou o balão E trolei Ai meu Deus Eu vejo que o balão dele é nível Nossa como Como eles atacam em massa Mas o balão ainda não é forte o suficiente para te matar Como é que é o nome daquele ali que ele jogou Que é novo Ah O Esqueci o nome Esse aqui é novo É alguma coisa Mega cavaleiro Ah tá Não O gato alertou os reis Mas se ele jogar para cá Ele e os reis vão atacar para cá Mas se a gente atacar para cá Ele É mas daí eles vão ficar quietinhos Deve ter que mandar um pecão Pra que ele joga com as flechas Acho que pagas da carta mesmo Essa aqui também é nova Máquina voadora Eu tenho uma raiva desse dragãozinho Que joga raiva Ele joga um inferno É Às vezes é ruim de ganhar dele Ele tipo a torre inferno É Cada vez Quanto mais demora aquele raiozinho Mais dano vai atirando Ó Conseguido abrir um caminho agora Executor E a bruxa ali metendo bala O maguinho também Pode balar um aqui no canto Dado que tu mandou um mega servo ali E os morceguinhos Mais a horda do servo Ó Dei para limpar bem E mais o zap Ah Pera que o zap não pegou antes Executor ali Para defender os esqueletos Eu vou jogar aqui na ponta Uma carta que é minha mais forte Eles vão direto para a torre Nossa eles Servos a nível 10 Estão muito forte Ih Ah eles mandaram uma esquadra aérea violenta agora Né Mas o maguinho é para limpar Nossa ele entrou Dá uma zapada nesse que vai ver né Ah já ganharam Só segura Vamos lá viu Ainda bem que eu joguei errado O teu deck Deu para te ganhar Foi tu e o Sei lá quem é Porque é japonês Contra o titins 507 E o Marcelo O Marcelo acho que é aquele que jogou contigo e perdeu Deixa eu trocar o deck aqui para não ter perigo Deu o deck 4 Deixa que eu bota um Bota para abrir o teu baú aqui Aí beleza Vamos ver o que a gente tem aqui no clã Tá é só umas conversinha Vamos para uma batalha em dupla Opa Vamos ver o que dá para sair aqui Arena 9 Eu e o Martin Contra o Victor e o Legend 2 Types Beleza Vamos lá Será que o Victor O primo da mãe também joga? Deve jogar mano Não deve ser esse Vamos botar aqui Ele vai botar o mago Beleza Então vou botar aqui a fornalha Para dar uma limpadinha Tem um parceirinho bom Tem um Aquele dragão que eu não gosto Como inimigo Mas ele tem como amigo Então tá bom Vamos ver Tem que destruir aquela torre inferno Que eu não curto ela Beleza Ele não matou aquele maguinho de gelo Vou aproveitar que ele tá dando um gás aqui E vou Segurar aqui essa torre dele Vai balão Podia congelar o O A torre dela Vai 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 balão Vai balão Vai balão Destrói balão Beleza Deixa eu largar Eu tenho Relâmpago Mais um gelo aqui Que era a carta espelho Eu posso usar o gelinho de novo Beleza De um dano violento ali Tá Tá bem encaminhada a parada Beleza Dois quatrocentos dá para nós segurar agora Espera carregar bem o elixir Para mandar um combo para ele Como é que é o nome daquela carta ali mesmo? Spark Spark Tá vamos largar alguma coisa para o Spark destruir Ele não ataca a aéreo Então é bom tu jogar a aéreo contra ele Beleza Vai morceguinhos Quer usar a aéreo que eu tenho Se tu tivesse a horda de servos Hum tá bom Eu curto Largar o balão aqui Que daí esses dragãozinho me protege também Já tô com meu gelo na mão Rapidinho eu mando ele para cá e vai dar Fim de palco Vamos ver se vier o espelho Eu já garanto também já era Sai da check Sai O Ethan também ganhou uma Só uma Eu só ganhei uma Eu e o Martin contra o Victor e o Legend O Arthur jogou duas Jogou a segunda sem querer e ganhou Jogou uma e perdeu Joguei uma e ganhei Já abrimos o baú Temos dois baús de prata garantido na mão Certo pessoal? Deixa o seu likezinho Se inscreve no canal Muito importante Dá aquela força para a gente aumentar Nossa comunidade de inscritos Se você tiver sugestão de jogos Mande nos comentários Muito importante Se inscreva no aula de história no web 3.0 Dá aquela força Já passamos da meta dos 300 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 400 Certo? Muito obrigado e tchau tchau Tchau